Nós vamos ao vivo então, vamos então com o Israel Espíndola, porque na última sexta-feira nós falamos aqui a respeito de furtos, né gente? E uma academia na área central de Três Lagoas foi alvo de furto. Gente, assim como os bairros da cidade, a região central também não está livre aí dos bandidos. Infelizmente, a bandidagem não tem dado trégua. Vamos acompanhar então aí o Israel Espíndola com as informações a respeito de um furto em uma academia. Rua João Carrato, centro de Três Lagoas. A partir de agora vocês irão acompanhar cenas de um crime que aconteceu na madrugada do dia 7 de junho, onde ladrões invadiram este instituto de dança. Tudo foi registrado pelo aquele circuito de câmeras. Como era de madrugada, os criminosos não se importaram nem tampar o rosto. As imagens revelam a tranquilidade que eles tiveram para entrar no imóvel, fazer a limpa e sair tranquilamente. Neste outro take, o criminoso até parece acenar para o circuito de câmeras. O instituto tem grades, mas eles entraram por esta porta aqui, forçaram e conseguiram acesso ao lado de dentro. E essa não é a primeira vez que eles invadem o instituto de dança, é a segunda. Dessa vez, fizeram limpa. Nessa madrugada, eles entraram e roubaram toda a parte da fiação, tomadas, as luminárias. Em menos de 15 dias isso aconteceu. Da outra vez, de uma semana e meia atrás, um que voltou pela segunda vez, com outro rapaz, levou um ventilador de parede que tinha. Como ele estava sozinho, não tinha conseguido levar mais nada. E aí, como percebemos o roubo, tiramos as coisas que tinham lá, trouxemos para uma outra parte segura, dentro do espaço. E dessa vez, eles voltaram, viram que não tinha nada e aí foram nessa parte de fiação, de luminárias. Arrombaram a porta, estragaram fechadura, tudo isso, que acaba gerando um prejuízo de qualquer forma. Porque a gente tem que mandar fazer o reparo para que possa continuar com as atividades. Acabaram por mexer também no relógio de luz, tentando arrancar a fiação também. Mas, como é uma fiação mais grossa, eles não tiveram força para conseguir tirar. Ainda bem, porque senão o prejuízo teria sido muito maior em cima disso. Agora, Tiago, você está me relatando que aqui, durante a madrugada, a região central fica muito erma, ou seja, não tem movimento nenhum. E na esquina tem um imóvel abandonado, onde você presencia direto a presença desses andarilhos. Sim, tem um imóvel aqui na rua que a gente direto vê pessoas em situação de rua ali, que ficam por ali. Tem uma árvore aqui também, que fica bem escura à noite, que às vezes não tem visibilidade. A gente já viu algumas pessoas que ficam paradas ali embaixo à noite e acabam dormindo ali também. Aqui na região tem a Praça da Matriz, da Igreja Matriz, que a gente vê bastante andarilhos ali também, pessoas em situações de rua ali. Então, tudo isso torna uma vulnerabilidade aqui no centro. E, de madrugada, o movimento acaba por cair na cidade. A gente vê alguns automóveis, motociclistas esporadicamente passando em alguns horários, mas o fluxo de movimento acaba sendo baixo. Durante o dia até tem, porque tem bastante escritórios por aqui, tem a escola Fonsupena aqui perto. Então, acaba tendo movimento no dia, mas à noite fica bem parado, bem abandonado. E se a gente ver a maioria dos imóveis aqui, a gente acaba todo mundo tendo que colocar grade para poder acabar se protegendo. Então, é a única maneira. E até conversando com alguns comerciários aqui da região, um desses caras que entraram aí, já entraram em outros estabelecimentos aqui, em outros momentos também. Ou seja, é um velho conhecido da polícia pelo mundo do crime. Agora, qual é o sentimento do empresário que tem aí a sua loja, a sua instituição de dança furtada? Uma sensação de que violaram as seguranças? Fica uma impotência, fica uma insegurança. Graças a Deus, nós tivemos a notícia hoje, por parte da Polícia Civil, que um deles já foi capturado, já está preso, que foi o que veio duas vezes aí no estabelecimento, esse já foi preso. Mas o outro, a gente ainda não tem notícia. Então, fica aquela insegurança, tipo, será que ele vai voltar? Será que vai vir aqui? A gente fica inseguro até pela parte de falta de movimentação de patrulhas da polícia aqui no centro da cidade. A gente sabe que existe uma deficiência no quadro da PM na cidade e isso acaba deixando a gente numa insegurança muito grande. E também a gente fica numa sensação de impotência, porque a gente batalha, corre atrás e acontece um fato desse e a gente acaba levando prejuízo e tem que arcar com o prejuízo para poder continuar com as atividades e dar continuação ao trabalho. Obrigada, Aluna.